Ela está vacilando, mas eu não vou fazer, ela ficou passando. Ela nem vai deixar, ela tem que ir para o ponto de vista. Ela está vacilando, ela está vacilando, ela está vacilando, ela está vacilando, ela está vacilando. Olá pessoal, beleza? Um belo dia para aprender matemática. Estamos aqui na página 29 para corrigir a nossa tarefinha. E não se esqueçam pessoal, eu não sou mágico, quem não fez a tarefa perdeu a aula passada. E já vai se dar um pior, a não ser que recupere esse atraso. Não pense também que quem não fez a tarefa vai aproveitar a aula igual a quem fez. Certo? É desleal a comparação. Eu não sou mágico, sou um ser humano normal, sei um pouco de matemática e só consigo ensinar matemática para quem faz um certo esforço. Se tu não faz o esforço, lava as minhas mãos. E se der problema, não é comigo. Tá bom? Agora, se tu me obedecer e der problema, sou eu. Olha que interessante. Joga na minha responsabilidade. Não assuma a responsabilidade. Está muito novo para isso ainda. Galerinha, questão 1. Isso é cheiro de prova. Tudo cheiro de prova aqui. Dados os conjuntos A igual a 2, 3, 4 e 5. Conjunto A é o conjunto 2, 3, 4 e 5. E B igual a menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. E a função F definida de A em B. Quando ele fala F definida de A em B, quer dizer que o A é o? E o B? Exato. Obrigado, galera. F definida por F de X é igual a X menos 5. Determine. Letra A. O domínio da função. Vocês já até responderam. O domínio da função é o próprio conjunto A. Isso seria o suficiente. Claro que, de repente, o aluno mais paciente, né? Que enumerou quem são esses elementos, fica legal também. Mas só D igual a A, o domínio é o conjunto A, seria o suficiente. Então ele me contou quem é o domínio. Matemática, gente. Tu viu? É uma coisa extremamente simples. Na maioria dos casos é assim. Se tu tá achando alguma coisa muito complexa, é porque tu não entendeu direito. Pergunta de novo. Não é normal ficar muito difícil. Geralmente é bem fácil. Só que aí, claro, se tu perdeu alguma coisa no passado, como eu já te falei, né? A história do passado negro. Aí, às vezes, tu não entende uma coisa fácil que tá acontecendo na frente. É verdade. Mas não é normal ficar muito difícil. Oi? Não. É pouco comum representar o domínio na forma de diagrama de V, mas é uma das alternativas. Não tem problema nenhum. O contradomínio. Acabaram de me falar que vocês têm consciência que o contradomínio é o conjunto V. Os mais pacientes que fizeram, de repente, enumerando os elementos, interessante também. A colega acabou de falar que ela fez por diagrama de V, então ela colocou uma bolinha com os elementos dentro, né? Sem problema nenhum. Ficou bonitinho. O conjunto imagem da função, opa, conjunto imagem são os caras do contradomínio que tem correspondente no domínio. O que que eu vou fazer? Eu vou calcular o F de 2, o F de 3, o F de 4, o F de 5 e vou ver essas respostas. Vamos começar pelo F de 1. Aliás, né, só vou copiar aqui, não custa copiar uma vez a expressãozinha, ó. F de 1, então, vai ficar igual a 1. Obrigado, gente. F de 2 é igual a 2 menos 5. Portanto, o F de 2 é menos 3. Agora eu vou calcular o F de 3, que é 3 menos 5. Portanto, F de 3 deu menos 2. F de 4. F de 4 é 4 menos 5. Portanto, F de 4 é menos 1. Cara, é muito mais trabalho braçal do que raciocínios complexos pela madrugada. 5 menos 5, F de 5 é igual a 0. Então, quem é a imagem, já que eu calculei todas as possíveis respostas? Menos 3, menos 2, menos 1 e 0. E a imagem ficou igual ao contradomínio? Não, né? Do 0 em diante ali, aqueles caras ali ficaram dando sopa. 1, 2 e 3 faz parte do contradomínio, mas não faz parte da imagem. Galera, olha só. Fiz um monte de conta, mas não teve nada de complexo. Como é que eu descobri a imagem? Eu peguei os elementos do... Joguei na função um de cada vez e calculei o amiguinho dele. Então, quando o X é 2, a função tem o valor de menos 3, ou Y, se eu preferir. Quando o X é 3, Y é menos 2. Quando o X é 4, Y, que é a imagem, menos 1. Quando o X é 5, Y é 0. Então, esses elementos formam a imagem. Agora, o diagrama de venha ser super legal para representar, né? Visualmente, fica mais tranquilinho de entender o que está acontecendo. Será que ele não vai pedir? Ali, olha, representa essa função por meio de um diagrama. Sabia que isso ia acabar acontecendo? D. Vou fazer o domínio, que é o conjunto A, que é 2, 3, 4 e 5. Vou fazer o contradomínio, que é o conjunto B, representado pelos números. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. A bolinha ali indica aonde eu tenho que conectar para representar aquele número. Quando eu coloquei o 2, conectou com o menos 3. Quando eu joguei o 3 na função, deu o menos 2. E assim por diante. E aí, se o cara quer, né? De repente, é um cara mais caprichoso, né? Pô, vou deixar a minha imagem mais clara. Aí o cara faz assim, ó. Ah, aí é lixo. E aí é um cara cuidadoso esse cara. Certo? Fez o domínio. Fez o contradomínio. E de lambuja ainda escreveu quem era a imagem ali. Ó, ficou bonito. Letra D. Fechou? Posso botar na prova um desse? Está fechado então. Você está na prova. Faz o x aí. Faz o x aí. Tranquilinho isso aí, hein, galera. Coisa boa. Coisa boa. Coisa boa.